Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estar fazendo essa linda flor, tá bom? Com a fita número 9, tá? Você pode estar aplicando na tiara, no bico de pato, tá? Olha que linda que ela fica, tá? Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostaram dessa florzinha, já deixa o like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá bom? Vai ajudar muito com o crescimento do canal e eu sou muito grata a vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos e vamos para o vídeo. Então, para esse lacinho aqui, a gente vai usar a fita número 9, vamos estar usando 6 pétalas, tá? Vou fazer uma pétala aqui com vocês e tem 5 pétalas aqui adiantadas para não estender muito o vídeo, tá meninas? O melhor jeito de tirar um quadradinho certo, que varia tanto, né, do tamanho das fitas, né? Olha, vocês colocam assim, ó, para tirar o quadradinho que vocês precisam da fita número 9, tá? Olha, faz isso daqui, aí pega essa pontinha aqui, ó, e dobra de novo. Aí vocês vão ter um quadrado que vocês vão precisar para cada pétala, ó, que é esse daqui, tá? Aí depende, tá? Se a fita for de 4 centímetros, vai dar 8 centímetros certinho, mas se for 3,8, aí vocês fazem assim, ó, dobra a fita que vai ficar do tamanho certo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá meninas? Aí esse pedaço eu recortei assim também, tá? E vou selar aqui as pontinhas. Essa flor aqui já tem no canal, só que foi feito com a fita número 5, tá bom? Aí vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem também como que foi feito, tá? Com a fita número 5, tá? Vou dobrar aqui ao meio, ó. Vamos precisar de alfinete, tá? Pega essa pontinha aqui, ó, traz aqui. Ó. Fazer bem devagarinho. Tá? E dobra aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Pegar o alfinete. Ficou assim. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. Coloca aqui. Tá? E dobra aqui, ó, essa ponta. Ó. Acertando aqui as pontinhas. Pegar o outro alfinete e colocar aqui. Desse lado, ó. Ficou assim. Agora vamos dar quatro... Quatro pontinhos aqui, ó. Ó, três. E a última, eu faço assim, ó. Eu junto aqui as pontinhas. E subo aqui, ó. Na terceira, ó. Na quarta, aliás. E aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá assim? Se tiver assim, junta. Aí dá aqui, ó. Um desse lado, né? Ó. E continua. Duas. Três. Quatro. Tá bom? Aí fica assim. Aí tá o varalzinho aqui. Eu vou recortar aqui um pedaço. Ó. Fica assim, ó. Aí vamos estar aqui, ó. Juntando a florzinha. Ó. Tá vendo como que ficou? Ó. Puxa. Olha assim. E vamos dar o lacinho aqui. Uns três. Ó. Tá vendo? Esse lado. Ó. Esse lado aqui é o lado de trás, ó. Aí vamos dar aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. E dar o nó aqui de novo. Ó. Tá bom? Só não puxa demais pra linha não arrebentar, tá bom? Mas vai ficar assim, ó. Esse buraquinho aqui que a gente já vai tapar. Dá só uma ajeitadinha na florzinha. Uma arrumadinha aqui, ó. E tá pronta a nossa florzinha. Ó. Olha. Tá vendo, meninas? Assim. Como que ficou linda. Ele tem dois centímetros. Tá? Vou colocar aqui, ó. Nessa parte de trás. Vocês podem estar colocando na tiara. Pode fazer três. Três flores. Duas. Uma só. Tá bom? Pode fazer de outras cores. Vermelho. Rosa. Amarelo. Sabe? Umas cores que realça mais. Ou uma menos. Branca também. Tá? Aí fica a critério de cada uma. Tem esses chatõezinhos aqui. Tá? Ou eu coloco esse. Ou coloco esse daqui. Vou colocar... Esse daqui. Espero que vocês gostem, tá? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ficou assim a nossa florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.